Muito bem, obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto o canal do Comandante. Comandante Miguel, hoje estaremos fazendo a indicação de mais um canal. Um canal indicação do canal do Comandante é o canal da Maria Rica. Maria Rica, muito rica. Você pode estar acompanhando a nossa amiga Maria Rica. Ela que traz vários vídeos de sucesso. Acredite em você mesmo. Acredite, você merece. Muito bem, acredite, você merece. Também Loto Fácil Difícil, kkkkk. Café com Loto Fácil. Loto Fácil Minha Paixão. Loto Fácil Minha Paixão. Loto Fácil Minha Paixão. Quase, quase Loto Fácil. Você pode estar acompanhando também Loto Fácil Rumo aos 15. Loto Fácil Minha Paixão. Deu zebra no meu jogo de hoje. Loto Fácil e Dia de Sorte. Eu amo a Loto Fácil Dia de Sorte. Dia de Sorte. Sorte é de todos. Boa sorte a todos. Acredite. Atraia coisas boas. Mente milionária de Graucia Amaral. Também sinta o cheirinho da riqueza. Boa sorte, meus queridos. Dia de Sorte. Muito bem, cifrões de dinheiro. Dia de Sorte. Eu consigo tudo o que quero. Lei da atração, do merecimento. Criando a própria riqueza. Andar com fé, eu vou. E muito mais. Eu sonho alto, altar da sorte. Você pode estar acompanhando a nossa amiga aqui no canal dela. Que é um canal que tem bastante inscrito. Venha você também ser o próximo inscrito. Faça igual eu. Eu estou acompanhando a Maria Rica. Muito rica. Obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto do canal do Comandante. Comandante, Miguel. E boa sorte a todos, viu? Vão acompanhando. Boa sorte a todos para ser contemplado com a Loto Fácil. Então, vamos seguir, acompanhar, curtir, comentar e compartilhar. O canal de sucesso de Maria Rica. Muito rica. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.